E aí galera, beleza? Tô trazendo então aqui a continuação de Half-Life Eu vou tentar chegar na porta de baixo Acabei de me arrebentar todo com essa granada Tá, eu passei isso aqui com um de vida Like a ninja Meu problema é Será que eu consigo chegar no final dessa parte só com um de vida? Eu a... Oh, desgraça Que susto que eu levei Para de jogar essa birosca verde em mim Bicho mojento, lazarento Ah, consegui... Consegui chegar aqui, né? Venho, mais um, oh Que oleque, eu dei Só falta você, maldito Não Ah Consegui Yes Meu Deus Eu te dei dois tiros Quatro tiros de doze Tu não morreu Ah, vida Ah, eu esqueci que eu tô no Mega Super Foda Que beleza Que beleza Eu me lembro que ele se arrebenta no final Acho que não é no final não Acho que agora Agora eu só não me lembro se eu sobrevivo com a queda Não Eu não sobrevivo com a queda Beleza, então Aqui é o seguinte Você vai vir Vai dar altos tiros de doze nesse bicho para ele morrer Vai pulsar ali sem querer Aquela parte do pisar ali sem querer é muito importante Você vai ignorar aquele elevador e você vai fazer isso aqui, ó Pronto Aqui você desce de boas De boas, bem tranquilo Bem suave Que nem a mamãe ensinou a descer de escadas gigantes Que dão no fosso do elevador cheio de coisas asquerosas Você vai vir aqui Pegar um pouquinho de vida Mais um pouquinho, é sempre bom Você vai ter que subir aqui em cima Para não pisar na merda radioativa Vai matar esse bicho com extrema facilidade Vai apertar aqui Vai chegar aqui do outro lado Tem bichos chechelentos lá embaixo Que você pode ou não matar Mas eu aconselho que não Porque isso aqui pode acertar você e você voar longe Tipo assim, entendeu? E aí já era Você não pode deixar aquilo te acertar É melhor não tentar Já gastei um monte de tiro Tentando matar aquilo e não deu Então aqui você tem que subir rápido Porque se aquela escada ali te pega Vocês já viram que Bye bye Morre Então aqui você tem que ligar os dois botão É botão Eu sei Então você liga os dois botões e morre A parte do morrer é a mais importante Não, eu não sei porque que eu morri Sério, eu vou descobrir agora Então Ó Espera a escada passar Você vem Chegando aqui Opa Você dá o pulinho aqui Liga esse aqui Aí você vem do outro lado E liga esse aqui Aí eu sei que você tem que correr De preferência sem cair aqui embaixo E morrer Que nem eu fiz Tá, a escada que vai lá pra baixo Tá lá do outro lado Beleza Não era pra morrer Cara Não é pra morrer Sem morrer Sem morrer Nem sei porque eu tô andando com arma Você é muito genial Cara Tu conseguiu cair lá de cima Procurando um botão que não existe E você sabia Cara Eu admiro a sua genialidade Sério Olha eu de novo Você vai morrer de novo Presta atenção Você pula aqui Você vem desse lado E liga esse aqui Aí Agora sim Aí vai sair os ferro pontiagudo lá Aí você Sai correndo Porque o bagulho Vai eletrocutar tudo Aí tu vem aqui Pessoal só 10 de vida Tudo bom E corre E corre E quando aquele bagulho Encher de choque É porque funcionou Aí você vem aqui Dá o pulinho aqui por cima Olha se não tem nada escondido Aqui atrás Não tem Aí você vai embora Aí você vai ver Aí você vai ver ali O negócio Começar a energizar E aí ó Muito simples Você vai subir E vai pular Naquela escadinha Ali de novo Porque se você apertar O negócio Você sabe O que vai rolar Aí ó Chegando aqui ó Opa Tem isso aqui ó Tá aqui ó Você pula aqui Eu pulei no lugar errado Tudo bem Aqui é a parte difícil Você vai ter que Puxar isso aqui Com a letra E Ou só empurrar normal Só que a parte difícil É que você vai ter que Pular pro outro lado E tudo aquilo Cheio de choque Ou seja Você vai ter que pular Aqui Ali E lá Ah Consegui Só que eu tô com pouca vida E isso não é bom E eu morri aqui E não vai salvar Aquele pulo que eu dei Ah Salvou sim Ufa Iiiii Adoro morrer aqui Eu tô fazendo isso De propósito Uhum Até parece Ah Eu não consigo Pular Pronto Pra você passar Agora aqui Você é obrigado A pular Dica Passou aqui Salva Por quê? Porque pular isso aqui É um saco Aí você vem aqui Passou de novo Salva de novo Pra você não ter que Pular isso de novo Agora O negócio vai ficar Mais complicado Morri Ah Tá vendo Ó Eu só volto aqui Muito melhor Aqui ó Você faz esses bichos descer E corre Não em direção a eles Tem que fugir dele Eles Eles descem A cabeça Com todo tipo de tiro Que você dá Baixou Corre Corre muito É De preferência Não morre pro próximo Que eu aconselho É se atacar Granada no meio Que daí Todos descem Tá vendo Tá vendo Você vem aqui ó Por que que você vai salvar aqui Checkpoint Passou o primeiro andar Não tenta Amitar e subir Todos de uma vez Que Embora no easy Isso seja possível Quanto mais difícil Dá o jogo Mais impossível Vai ser de passar Isso aqui Sem morrer Ah Entrei aqui Pronto Agora Eu vou parar o jogo Por aqui Vocês vão ver O bicho sendo fritado No próximo vídeo E aí ó Eu morri Por que? Porque eu não salvei Lá em cima Mas então Já deu pra entender Bom Gente Eu vou parar o vídeo Por aqui mesmo Eu vou subir De novo Sozinho Não é muito difícil Levando em consideração Da onde eu parei Onde eu fiz O meu Checkpoint E aí Eu me viro Pra chegar lá em cima Ou não Tá Eu vou passar agora Vai Chega Pronto Então ó Eu me esqueci Mas fica a dica Chega aqui Salva De novo Pra você não passar Por isso que eu passei Então galera O vídeo fica por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem Do vídeo Ah Vou morrer de novo Não Não vou Se vocês gostaram Do vídeo Deem um joinha Um gostei Se vocês gostaram Muito do vídeo Adicione a sua lista De favoritos Se vocês querem Ver mais Half-Life Deem gostei também Não se esqueçam De visitar O meu site O site do canal Pra novidades E alteração De calendário E tudo Eu vou deixar o site Na descrição E é isso aí Aproveito o resto Do dia de vocês Se vocês querem Ver programas Ao vivo Sigam meu também No Twitch TV No Twitch TV Nem sempre vai ser Ao vivo De StarCraft Aleatoriamente Eu faço Filmagens ao vivo De outros jogos De Minecraft Por exemplo Às vezes até De Flight Simulator Então vocês podem Olhar lá E eu vou ficar por aqui E amanhã Vocês vão ver O bicho torrar Falou gente Um abraço E até a próxima